E aí galera, beleza? A CriptoJão aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez galera, eu tô trazendo pra vocês a notícia da mais nova descoberta de uma espécie de adrossauro. Ficou curioso? Então, roda a vinheta! Paleontólogos encontraram em 2013 no México uma cauda de um dinossauro até então desconhecido. E com a continuidade das escavações, foram encontradas 80% de seu crânio, os ossos do fêmur e ombro, além de uma crista com cerca de 1,32m de comprimento. A espécie foi batizada de Tlatalophus galorum, onde a nomenclatura Tlatalophus vem da palavra indígena Nahuatl Tlatoli, que significa palavra ou declaração, e a palavra lópus significa crista. Estima-se que esse herbívoro viveu há cerca de 73 milhões de anos atrás, e assim como outros adrossauros, possuíam um ouvido capaz de escutar sons de baixa frequência, o que promove a ideia de que esses animais emitiam sons pelas cristas com o intuito de afastar predadores ou para fins reprodutivos. Então é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que esse vídeo foi um vídeo bônus, tá? Do sábado, já já tem vídeo novo. E caso vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o tema pro próximo vídeo. Então é isso aí, e valeu! Valeu!